Hum, este Santos por acaso está ótimo? Por acaso? Não é por acaso! É por ser pingo doce, sim. Já todos sabem, se é comida fresca é porque é feita todos os dias nas nossas lojas com os ingredientes mais frescos. Vai adorar a nossa Santos Serrana com deliciosas fatias de presunto, queijo fresco e um toque de doce de tomate. Por apenas 2,99€. Santos assim, só na comida fresca. Foi o pingo doce.